Projetos de 39 educadores foram escolhidos para receber o prêmio Professores do Brasil. A iniciativa valoriza atividades em sala de aula que ajudam a melhorar a qualidade do ensino básico no país. Esta professora do ensino fundamental da cidade de Cristalina, interior de Goiás, desenvolveu um projeto chamado Profissão, semeando sonhos para transformar um bairro. Eu trabalho numa escola situada na periferia, onde o índice de criminalidade é muito alto, as crianças quase não têm perspectivas de futuro, os pais, em sua maioria, trabalham como boias frias. Então, eu desenvolvi esse projeto, profissões, para mostrar as diversas opções do mercado, a quantidade de profissionais que existe, a importância de cada um deles para a sociedade. Edmar é um dos 40 alunos atendidos pelo projeto. Segundo o estudante, o bairro onde ele mora é violento, mas por meio da iniciativa da professora, Edmar viu que todos têm oportunidades iguais e que os sonhos podem sim virar realidade. Por que você quer ser empresário depois que você passou a ter aula com a professora Cristiana? É porque incentiva as pessoas a ir num caminho melhor da vida, e por isso que eu escolhi essa profissão, porque eu acho melhor para mim, eu acho bem confortável. A professora de inglês, Michelle de Mello, fez a diferença numa escola de ensino básico. Ela ensinou não só a língua estrangeira, mas também desenvolveu o gosto dos alunos por informações como cultura e hábitos de outros países. Como que se estuda a política, a história, a religião, então é uma forma de trazer justamente o exterior para o interior da sala de aula. Projetos desse tipo foram premiados pelo Ministério da Educação na edição deste ano do Prêmio Professores do Brasil, criado para valorizar atividades em sala de aula que ajudam a melhorar a qualidade do ensino básico no país. Ao todo foram premiados 39 professores que, além do reconhecimento, receberam também um cheque de 5 mil reais. E a escola premiada, equipamentos de multimídia no valor de 2 mil reais. O que nós vemos a cada ano é que o trabalho na escola vai se alterando, vai se modificando com as novas tecnologias, com nova pedagogia, com uma nova abordagem. E o papel do Ministério é jogar luz sobre essas experiências e procurar disseminá-las por todas as escolas quando isso for possível. Na edição deste ano foram inscritos cerca de 1.600 trabalhos de professores de 18 estados.